Música É hoje que vamos dar umas balinhas nesse game novo Vamos ver, eu espero Fala pessoal do canal Assoprafitas, beleza? Aqui é o Guzang e sejam bem-vindos a mais um vídeo Vocês estão ligados que vira e mexe Eu trago umas novidades muito massa pra vocês Alguns games aí que estão pra bombar E hoje nós estamos sendo patrocinados Pelo divertidíssimo Ruge Company Eu adoro games competitivos de tiro E nesse aí você escolhe um mercenário E pode completar o objetivo no mapa Como o modo demolição, plantar bomba É bem louco Tem mais de 50 armas diferentes no game E você pode visitar vários locais no mundo Pra ter aquela trocação de bala nervosa com seus amigos E ele mistura o sistema de games de round Com também você poder ressuscitar o seu amigo que foi derrubado Se der tempo, né? Se ele não for finalizado Mas então galera, chega de papo Vou deixar o link na descrição Pra vocês pegarem o game versão Founders Edition Tem pra PC, pra Xbox, pra PS4 E vocês vão ver meu nick aí no vídeo Então adicione e vamos jogar Sem mais enrolações, vamos nessa Deixa o like que ajuda demais E vocês vão ver que eu não tô aqui de enganação, de tiração não O bagulho é massa Partiu! Bom, então pessoal, jogar aqui o modo online Demolição Basicamente é o 4x4 de plantar bomba Um time planta, outro time defende Depois inverte E ó, eu joguei o treinamento Joguei uma online pra conhecer um pouco o game E vou admitir que perdi Então vocês são meu amuleto da sorte, galera Quero muito ganhar Vou tentar aí Ou pelo menos não passar a vergonha Vamos começar defendendo, pessoal E agora nós vamos escolher o nosso mercenário, ó Eu tô jogando um pouco com esse Dallas Vou começar porque ele é um pouco parecido comigo, né Só que eu não sou bonito Essa é a diferença Mas de costas, vocês vão ver que o cabelo É a habilidade dele é estalar o dedo E ele vê algum inimigo que está perto Alguns inimigos, né A categoria dele é informante Acho que também tem atacante, defensor Torço por mim, pessoal Ó lá o timão O zangueira como o Dallas Ó, quem quiser adicionar já viu meu nick ali, né Então não perde tempo Mandar um salve Salve time Salve, salve Uma criança de 8 anos respondeu Tudo bem Eu não entendo muito a economia do jogo Mas aí é diferente Porque você compra upgrades também, ó Eu vou comprar um upgrade pra pistola pra começar Vamos lá A gente começa defendendo Partiu Uhul Ó, parece que eles estão caindo No B, no B Vamos lá Vamos lá, galera Eu não sou muito bom em FPS Aliás, em TPS, né Em jogo de terceira pessoa Sou mais um FPS Mas Vamos ver o que que sai Bom Aí Estou no bom Eu vou usar minha habilidade Aí, ó Juntaram aqui Derrubei um Pega ele, pega ele Boa Boa, boa, boa Tá plantando Plantou e foi pra esquerda Tá dando a volta a um Toma Boa Caralho, matei 4, mano Aí sim Que isso, velho O cara matou nós Só pra desarmar a bomba O cara matou Só pra desarmar a bomba, velho Que safado Otário Essa aí foi Foi, vamos ver, ó Dá pra ver onde eles Vão cair, vão cair na Meio Acho que é meio e B Nossa Eu esqueci de Comprar, galera Ô Mas vai ser Idiota assim, né Em outro lugar Passou, passou Aí Boa, boa, boa Meado Morto, morto Nossa Eu vi isso Hein Nossa Eu vi isso O nome não é a cara Eu inventei Isso aqui parece uma Dei até um upgrade nela Tomara que não me arrependa Porque o revolver Tava cantando Tô indo A de novo Aliás, B de novo Entrando aí Na B Meu Deus Eu tô com a arma errada Caralho, mano O cara também é ruim, velho Eu tava com a arma errada na mão Tava com a pistoleta Nossa, tinha um amontoado de louco ali, tá ligado Tinha uns três caras baixados no meu lugar Vai, ganha aí, ganha aí Isso, me ressuscita o amor da minha vida Paixão Meu amor, muito obrigado Vamo que vamo Ô, sem patifaria pra desarmar bomba aí Não, velho Sem patifaria, mano O cara tá matando os amigos pra ele se cruzar bomba e ganhar ponto Que patifaria, mano Boa, mas tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamos comprar aqui, ó A habilidade de recarregar enquanto corre E mais um up verde pra cá E um colete, ó 25, ó Tamo bolado Acho que vão tentar ir A Um pelo menos tá indo O resto acho que foi B Vamo ficar aqui na A sozinho Acho que tem um cara que vai vir aqui Talvez a bomba, né Eu vou dar uma ruxada Meio, meio Dois caiu, dois caiu Morto, morto Morto, morto Aqui, ó Atrás do bagulho aqui Do... Aí Tá 3x2, vamo confiar no time Boa time Pessoal, uma coisa que eu não tô fazendo que é importante É você mudar o ombro, ó Acho que é ele, né, ó Então dependendo se você tá na parede Aqui, ó Tipo assim, o inimigo tá na direita Então você vai usar assim, né É pra a tua arma aparecer antes que o corpo Ou é o contrário Bom, eu me confundi Ó, vamo comprar aqui mais um privilégio da AK Remove a penalidade da velocidade Nossa Eu acho que agora dá pra correr atirando com aquela habilidade que eu comprei Mano, tá 4x0, véio A outra que eu joguei lá, meio que nós apanhamos que eu joguei off Mas essa aqui tá compensando São vocês, galera Meus amuletos da sorte Entrando bem pra eles Ai, ai, ai Meio bem Atrás de você Nossa Tem um monte de cara meio, rapaziada Aí é foda Se eu der cara aqui, eu vou morrer Boa Tô vivo, me revivi Matei Boa Pô, os caras não vão ganhar uma Ah, pessoal, vai até sete o jogo, tá E no seis vira Nesse caso aqui Bom É isso, rapaziada Reduz o intervalo de regeneração Vai ser B de novo Vai ser B de novo, véi E tem um B de novo Tô aqui no meio Tem um A, tem um A Vou torcer pra ele tá sozinho pra eu ruxar nele Toma Boa Realmente, galera Tô impressionado que eu tô jogando bem isso aqui Vamos agora jogar Com esse louco aqui, ó Anvil Ele é defensor Pelo que eu tava vendo A habilidade dele é tipo Colocar uma parede balística Vamos ver, né Se os caras vão conseguir ganhar uma agora Pelo menos do outro lado Bom, vou comprar aqui o upgrade da desert Pra começar bem Agora nós atacamos, né, galera Nós temos que plantar a bomba Tá ligado? Vamos lá Ó, tô marcando pra ir pra A Vamos lá Tem como enganar o cara Tipo, fingir que vai pra B e ir pra A Tá ligado? Mas daí os caras tem que fazer tudo junto E não sei se dá muito certo isso não É só uma ideia Ai, não, 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 não Ó, botei a parede aqui Se ele vier Safezão Ai, 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 ai Ui, 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 ui Isso é tudo aqui Nossa, o cara não morre ali É simplesmente Deus Que isso, velho O cara não O último tá aqui Não, foi no último Vou pegar esse cara aqui, velho Ai, foi no machadinho No soco Rapaziada, eu gostei sincero Eu não esperava que a gente ia dar um Na surra nesses caras, né Mas tudo bem Foi bom Deu pra vocês conhecerem o game Eu curti bastante pra falar a verdade Tá saindo um mapa novo no game Dá uma olhada É o mapa Vice Mano, muito louco Mal posso esperar pra jogar Essa delícia Então galera, lembrando mais uma vez O link está na descrição do game Não perde tempo E é isso aí Muito obrigado pelo seu apoio Obrigado pessoal do Rogue Company Pela moral Então ó Clica no link Dá uma força E muito obrigado Até a próxima E falou Espero ter gostado dessa jogatina Deu um palmo Nos loucos Mas é isso aí Foi sorte eu acho Ou não Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau